E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies! Vamos lá para um passeio com o Hubsanzino 2! É! Olha aí o bichão no meio do mato, pessoal! Colado aqui nessas árvores... Opa! Apareceu um carro ali! Caramba! Beirando essa ruazinha aqui, meu! Apareceu um carro ali, tem uma estradinha aqui... Vou passar raspando esse galinho aqui já, ó... Ó, no topo das árvores, pessoal! Sensacional ou não? Dronaço, hein? Se quiser comprar um igual a esse... Link aí na descrição! Vocês podem adquirir aí pelo melhor preço na bangud.com Vou deixar cupons de desconto para vocês também! Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó... Por essa estradinha... E vamos dar uma explorada aqui na região! Vocês estão vendo aí alguns caminhões... Olha lá, um caminhãozão indo para lá... Aqui tem uma estradinha por cima do... Num canal aqui... Pode ver que tem uma área verde aqui para... Para a direita... Uma área verde para a esquerda... Aí tem mais caminhão parado ali, ó... Perto daqueles coqueiros ali... Vamos dar uma descida aqui, ó... Vamos ficar mais ou menos nessa altura aqui, nessa estradinha... E vamos devagarinho assim... Devagar e sempre! Deixa o like aí no vídeo... Inscreva-se no canal... Ativa o sininho... E também... Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais... Grupos de WhatsApp e Facebook... E também me siga aí no Instagram, pessoal... Arroba Tio DVD Robbins! Se quiser ser membro do canal Tio DVD Robbins... Você pode ser membro aí por apenas... R$ 4,99 por mês... E ter acesso a conteúdos exclusivos... E... Fazer parte do grupo de WhatsApp dos sobrinhos do Tio DVD Robbins... Ó... Vamos dar uma explorada... Vamos ver o que esses caminhões estão fazendo aí, meu... Ó... Tem um pessoal ali... Aqui tem... Tipo umas lagôs aqui, ó... Olha aí... Tipo umas lagôs... Parece que está em obra aqui, né? É... Realmente... Acho que era um pesqueiro, alguma coisa aqui... Aqui não está em obra ainda não... Mas um dia... Foi algum pesqueiro... Alguma coisa aqui... Vamos passar aqui... Gente... Olha essas águas aqui... São três tanques, né? Me parece aqui... Eu vou me explorando aqui, pessoal... Rubsonzino 2... Valente, hein? Qualidade de sinal está boa para vir aqui... As condições de voo estão tranquilas... Paisagem... Bonita, hein? Olha que mata bonita aqui, pessoal... Natureza... Paz... Tranquilidade... Eu ajustei o gimbal dele para ficar mais rápido... Porque estava muito lento, né? E ficou uma bala o gimbal... Agora dá uma encostadinha... No stick... O gimbal... Desliza, né? Vou dar uma derivada aqui, pessoal... Porque eu quero voltar aqui por dentro dessa mata... Será que eu consigo? Vamos dar um turno em volta desse coqueiro... Olha... Passei para o lado de lá do coqueiro... Agora vou passar para o lado de cá do coqueiro... E ali a gente vê uma terraplanagem... Olha... Está vendo que tem uma terraplanagem... Tem uma estradinha aqui... Os caminhões estão parados ali... Se eu não me engano... E aqui tem uma terraplanagem gigantesca aqui... E a gente vai dar uma explorada... Nesse lugar... Onde está a terra plana aqui... Está deixando a terra plana... Fala terra plana... Terra planagem... O pessoal já pensa em terra plana aí... Na teoria da terra plana... Eu viajei agora, hein? Aí é aqui os caminhões aqui, pessoal... Onde estão aqui... Vamos devagarinho aqui... Para não bater em nada... Tranquilo... Acho que são caçambas... E devem estar esperando aí... Alguma coisa para a obra, né? Opa! Olha como esse guimbo ficou rápido, meu! Caramba, eu deixei em 40% pessoal... 50% ficou muito rápido... Deixei em 40% pensando que ia ficar mais lento... E ficou uma bala de rápido, né? Então tem algumas caçambas aí... Esperando provavelmente a máquina chegar aqui... Tem um caminhão tanque ali... Que eu acho que é para ir molhando... Para não ir fazendo muita poeira, né? E as obras estão em andamento aqui... Neste local... E a gente vai explorar tudo de drone aqui... Deixa eu ver se é aqui a estrada que eu quero subir... Ou não... Acho que eu já passei... Estou perdido aqui, pessoal... Será que era por aqui? Olha a montanha de terra aí, ó... Ó, 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 ó... Não, não... O lugar que eu quero subir ali, ó... Eu já passei... Caramba, já passei... Estou bem em cima do caminhão... Vamos subir aqui, ó... Por aqui que os caminhões estão descendo ali, ó... Camarado ali... Um trabalhador... Da obra aqui... E vocês podem ver que o lugar aqui está bem adiantado... As obras todo vapor... Vamos dar uma... Uma virada aqui... Aqui tem um subidão... Aqui eu vou ficar esperto... Porque os caminhões estão descendo por aqui... E às vezes desce algum carro por aqui também... Da obra ali... Ok? Ó, 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 ó... Vamos passar por aqui, ó... Vamos passar aqui por esse coqueiro... Vamos sair da estrada... Vamos passar bem por baixo do coqueirinho aqui, ó... Ó, ó... Passei rasgando por baixo do coqueirinho, pessoal... E aqui vocês veem aí que as máquinas já passaram aqui... Já terraplanaram tudo aqui... Né? Vamos passar por baixo desse coqueirinho aqui também... Vamos tentar achar aquela rua... Que a gente passou... Acho que está bem aqui na frente... Voando baixinho... Rasteiro... Vou até algumas estacas aqui demarcando... E aqui, pessoal... Vai ser um... Opa, fio... Olha o fio bem na frente... Quer dizer o quê? Que já tem rede elétrica aqui, pessoal... É... Para vocês verem como as obras já estão adiantadas, né? Meu, esse gimbal ficou muito... Muito rápido... Muito rápido... Realmente tem que controlar bem o dedo aqui... Para ficar... É... Bonita a filmagem... Senão vai ficar tremendo muito... Então já tem postes aí com rede elétrica... Vamos passar por baixo do fio... E vamos voar mais baixo aqui, ó... Ó... Essas estacas aí, pessoal... São para demarcar os terrenos provavelmente, né? Aqui estão abrindo um loteamento... Na verdade, já está aberto... E... E já está à venda... Quem assistiu o vídeo anterior aí... Que eu vi lá da praia... É... O vídeo anterior a esta série aqui, né? Dos lotes... Pode ser que eu coloque algum intermediário aí... Vou deixar o link do outro vídeo que eu gravei... Né? Vindo lá da praia... É... Para vocês aí na descrição... Para vocês verem a localização desses terrenos aqui... É... Na verdade... Aqui é um loteamento, pessoal... Num lugar bem legal... Muito bem localizado... Que... Você pode adquirir um lote aqui... Por um preço... Fenomenal... Né? Com uma entradinha pequenininha... E com... Ô... Caramba! Está parecendo um... Um beldrigino aqui... Amor de Deus... Você pode adquirir por uma entradinha pequenininha... E... Uma parcelinha pequenininha por mês... Fica aqui em Arambep... No litoral... Da Bahia... Na verdade... Se a gente subir um pouquinho aqui, ó... Vou subir na altura do poste aqui... E vou virar o drone para lá... Na altura do poste, hein? Ó... Vocês já vão ver... No horizonte lá... Subir um pouquinho mais alto que a altura do poste... Um pouquinho mais alto... Vocês já vão ver... A praia lá no fundo, ó... Está vendo lá o oceano lá no fundo, ó... Ó... Lá fica a praia... Outro vídeo... Que eu fiz vindo dali, ó... Está vendo aquela parte que está brilhando a água lá na frente? Eu fiz o vídeo dali... E mostrando para vocês... É... Como é próximo da praia... Esses terrenos aqui... Vou aproveitar que eu subi aqui... Já vou dar um... Um... Um torno aqui... Para vocês verem como que as obras estão adiantadas aqui... Né? Nesses terrenos aqui em Arembep... Aí você fala... Pô... Eu estava assistindo o canal de DVD Hobbies... Vi o vídeo aí... Dos... Dos terrenos... E queria adquirir um lote... Aí você pode adquirir aí... Fala para o corretor... Os contatos dele estão aí na descrição... O Anderson... Que é o gerente de vendas aqui... Aí você... É... Vai ter um descontão... Você vai ter uma... Uma contrapartida aí... Na... Na aquisição... De um terreno... Falando que você assistiu... Esse vídeo aqui no canal de DVD Hobbies... E está bem... Adiantado aqui, hein? Ó... Postes... Né? As ruas já estão sendo abertas aí... Como vocês virem... Os caminhões estão trabalhando... Máquinas trabalhando aqui... Show de bola, ó... E a localização... É bem tranquila... É bem tranquila para fazer aí... Um... Uma casa de veraneio... Para passar o final de semana... Fica próximo da praia... Né? Fica... Próximo do centro da cidade... Tem... É... Acessos por... Por rodovias... A linha verde... Que fica... As melhores praias da Bahia... Né? Aqui fica perto da Praia do Forte... Pessoal... Perto de... Guarajuba... Perto do... É... Ai caramba... Tem várias outras praias aqui... Costa do Sauípe... Né? A linha verde... Que eu sempre falo para vocês... Que tem as melhores praias... Da Bahia... As praias mais bonitas... Os resorts mais bonitos... Aqui da... Da Bahia... Né? Próximo a Salvador... Se você quiser ir daqui pra Salvador... É pertinho de carro... Né? Então... É um lugar aí... Realmente... É... Muito bom... E com certeza... É um belo do investimento... Pra quem quer... Empatar um dinheiro aí... Pra quem tem uma graninha pra investir... Pra dar uma entradinha aí... E pagar... Uma parcelinha por mês... Olha aí... Tá... É... Adiantado aqui... Já as sarjetas... Né? Da rua... Pode ver que os terrenos são planos... É... Não são aqueles terrenos muito desnivelados... Apesar que aqui tem uma baixadona... Mas o... Os terrenos são relativamente planos... É... São terrenos... Se eu não me engano... De 260 metros quadrados... Ou 280... Depois eu coloco mais detalhes pra vocês... Na descrição... Pra ficar esperto... Já não tem fio aqui, né? Eu tô em altura... Em uma altura desfavorável... Aqui com o drone na posição que eu tô gravando... Pessoal... É... Aí você... Pode adquirir um... Terreno... É um preço... Um preço muito bom... Dois terrenos... Também você pode... É... Adquirir que a prestação fica... Muito boa também... Olha a máquina trabalhando aí... E esse guimbo... Eu tô apanhando dele, pessoal... Caramba... Ficou muito rápido... Olha só... Que coisa, meu... Aí você pode adquirir dois terrenos... Fica uma prestaçãozinha... Suave também... Uma entradinha tranquila... A entrada fica... É... Percentualmente menor até... Do que comprar um terreno só... Se comprar dois... Sai um preço mais interessante... E tá aí, pessoal... Uma... Boa opção pra vocês aí... De investimento... Pro futuro aí... Guardar uma grana... Empatar uma grana... Uma quinona trabalhando aí, ó... Ó... Show, hein? Uma Volvo... Uma escavadeira, né? Tem a retroescavadeira... Essa é uma escavadeira... Quem entende aí... Escreve aí... Que eu não entendo muito de... De maquinário de obra, não... Vamos pegar um visual aqui de cima... Gravando em 1080p... 60fps, tá, pessoal? Olha o visual, ó... Vamos dar uma girada aqui, ó... Em cima da maquinona trabalhando... Eita... Nóis... Sensação boa deve ser, né? Pilotar uma... Uma maquinona dessa aí... Deve ser, não? Deve ser bem legal... Fábio C, rapaz... O DVD, tudo que vê... Quer experimentar... Quer fuçar... Imagina como é... E é gostoso viver assim, né, pessoal? Na curiosidade, né? Vamos dar uma volta por aqui, ó... Ser curioso... Querer ter acesso a tudo... A coisas novas... Deve ser realmente ali... Muito legal... É... Pilotar uma maquinona daquela ali... Olha aqui, pessoal... Vamos dar uma voltinha por aqui... Pra gente vir... Depois explorando tudo aqui... Eu acho... Agora eu não sei se essa parte aqui... Faz parte do terreno também ou não... Vamos passar raspando aqui... Esses pés de mangas... Pés de fruta... Pensou você fazer uma chacrinha aqui, pessoal? Hã? Pensou fazer uma chacrinha aqui... Passar o final de semana com a família... Hã? Choribola... Acho que aqui faz parte do terreno sim... Ó... Passar raspando esse galinho de árvore aqui, ó... Ó... Subir um pouquinho... Ficar esperto com delay... Que de vez em quando, né? Uma posição meio desfavorável aqui... Pode dar colisão aí... Ó... Essas estacas aí... Demarcam, né? É... Os terrenos... Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui... Pra vocês terem mais ou menos a noção... Do tamanho de um terreno desse... Vou tentar pegar um... Um take bem de cima aqui... Vamos descer por aqui, ó... Essa parte murada... Né? Acho que já não faz parte daqui, não... É... Mas aqui vai ampliar, viu? Além dessa área toda que eu mostrei pra vocês aqui... Vão abrir mais lotes depois... Então vai ser assim... Um bairro bem grande... É... Numa região bem bacana... Agora eu fiquei bem de frente com o sol... Não ficou muito legal, né? Mas vamos dar uma... Uma voltinha aqui, ó... Ó... Vamos tentar passar aqui nesse vão... Entre essas árvores aqui... Será que eu consigo? Pô... Passa até um... Um bitrem aí... Deixa eu ver... Pelo amor de Deus... Passa tranquilo, meu... Ê... Pelo amor de Deus, né? Aí... Explorando, pessoal... Fazendo um voo de exploração... Com o Zino 2... Pra vocês verem aí... Como que é legal... Ó... Tá vendo aquelas duas estacas ali, ó? Ó... Tem quatro... Quatro estacas ali no chão... Tá vendo? Então aqui é a demarcação do terreno, ó... Pra vocês terem noção de tamanho... Vamos tentar pegar uma lateral aqui... Um terreno inteiro... Vou ficar numa posição mais favorável aqui... Onde... É... O sol não... Não fica ofuscando a frente... A... A visão do drone... Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui... Vamos lá... Vamos afastar aqui... Cadê as estacas? Aqui, ó... Tá vendo ali que tem algumas estacas ali... Né? É... Tem uma estaca ali na... Bem no... Vou alinhar com o canto inferior... Esquerdo da tela, ó... Ó... Uma estaquinha ali no chão... Aí vocês têm noção do terreno... Tá vendo o rastro ali da escavadeira, ó... Lá perto do rastro da escavadeira tem umas estacas... No canto inferior... Direito... Tem outra estaca, né? Até mais ou menos nessa terra... É... Onde termina essa faixa de terra mais clara aí... É o tamanho do terreno, pessoal... É um terrenão bem grandão... É... Dá pra vocês terem noção pelas estaquinhas ali, ó... Dá pra ver? O quadrado aí... O retângulo... Com o tamanho do terreno... Vamos tentar ver daqui de cima aqui, ó... Tentar enquadrar certinho aqui no tamanho... Ó... Tem uma estaca ali... Vamos descer aqui... Tentar enquadrar aqui... Da melhor maneira possível... As estacas aqui, ó... Ó... Tem uma estaca ali do lado esquerdo agora... Uma estaca na reta do lado direito... Né... É... Mais ou menos... Esse tamanho do terreno aí... E ali na frente tem outra estaca ali... Então são terrenos grandes, pessoal... Vou tentar pegar uma terra mais... Mais escura aqui... Pra ver se a gente consegue ver melhor... O tamanho do terreno aqui... É... Pode ver que... São terrenos bem planos, né? Aqui, ó... Aqui dá pra ver também... Várias estaquinhas aí... Com as demarcações... Ó... Na beira da rua aqui, ó... Acho que fica melhor... Referenciar pela beira da rua aqui... É... O pessoal passou aqui mexendo comigo... Ó... Ali... Agora sim, ó... Dá pra ver uma estaquinha no cantinho direito... Inferior da tela... Né... Vamos tentar subir aqui... Pra ver a outra estaca... Agora eu fiquei com o mapa na frente aqui... Vamos tentar dar uma afastada aqui... Pra ver se a gente consegue visualizar a outra estaca ali... Que marca o outro lado do terreno... Deve ser mais ou menos ali onde a máquina... Ah lá... Ah lá... Agora apareceu as outras estacas ali, ó... Meu... É muito grande o terreno... Agora sim, ó... Dá pra ver uma estaca aqui... Né... Num lado da rua... E a outra estaca ali... Perto do rastro... Do lado esquerdo ali, ó... Onde a máquina passou... Esse é o tamanho do terreno, pessoal... Olha o tamanhão... Grande, né... Agora eu vou tentar enquadrar no meio da tela aqui, ó... Pra vocês verem exatamente o tamanho do terreno aí... Aí... Agora dá pra ver as duas estacas, tá vendo... Uma do lado direito... Uma do lado esquerdo... E depois tem duas... Tem uma, né... Na sequência ali do lado... Do lado... Esquerdo e do lado direito... Então... É... Esse retângulo é um terreno... E se você contar duas estacas... São dois terrenos... Aí você pode adquirir vários aí... Um colado no outro... E fazer uma chacrona aí... Esse de esquina aqui é bom, hein... Chole bola, pessoal... É isso aí... Dá uma rolezão aqui no terreno... De boa... Vamos dar mais uma explorada aqui, ó... Ali... Acho que fica os caminhões ali da obra... Tem mais caminhões trabalhando ali, ó... Vamos dar uma xeretada ali... O pessoal tá só removendo terra... Jogando terra pra lá... Jogando terra pra cá... E esse drone não, hein, pessoal... Top, hein... O Zino 2 é top demais... Então pra quem é do Nordeste aí... Né... Ou sonha em ter um... Umas terrinhas aí no Nordeste... Né... Pra investir aí... A caçambona aí, ó... Ó, ó, ó... O bicho tá chucro, pessoal... Seguindo... Aqui ficou chucro pra caramba... Ó... Caramba, velho... Calma aí, deixa eu vender... Tá com o dedinho nervoso, né... Aí... Olha os camaradas aí... Tá todo mundo trabalhando aí... De boa... Só esperando a hora de carregar... Xô de bola... Então quem tem... Né... Tava falando aí... Quem tem... Desejo aí de investir... Né... De ter uma casa veraneia... Numa região aí... Do Nordeste muito boa... Perto de cidade... Perto da praia... Relativamente bem próxima à praia, né... É... Aqui tá uma... Excelente opção pra vocês aí... Investir... E empatar uma graninha aí... Xô de bola... Vamos passar aqui perto desses morros de terra aqui... Ó... Tem mais estacos aqui, ó... O pessoal tá só demarcando aí... O pessoal tá trabalhando todo o vapor aqui, ó... Tem mais terreno aqui embaixo... Tem mais rua descendo aqui... Vamos descer aqui, ó... Fazer um take bem legal aqui, ó... Pegando aqui o terrenão aqui, ó... Ó... A ruinha... Xô de bola, galera... Ó... Ó... Tá baixo aí... Ó... Vai bater na terra de DVD... Arruando aí, ó... Ó... Essas estacos aí são os terrenos, ó... Tá vendo? Passou um... Ó... Acabou de passar um... Agora eu vou passar outro... Porque o drone voa rápido, né? Então... É... Por isso que parece... Dá a impressão que é pequeno... Mas não é pequeno não, pessoal... Outra estaca... Show de bola... A região muito legal aqui... Pra vocês investirem aí... Beleza, pessoal? Show de bola... Vamos subir aqui... Girando... Epa... Vamos subir numa altura aqui... Pra não bater em nada, né? Olha o Guimpa como ficou bravo, pessoal... Tá louco... Vamos fazer um take aqui de cima agora... Pra pegar tudo aqui... Aê, galera... Se gostaram do passeio aí... Deixa o like... Inscreva-se no canal... Ativa o sininho... Também... É... Deixe seus comentários aí... E me siga no Instagram... Seja membro aqui do canal também... Apenas R$4,99 por mês... Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos... E vai fazer parte do grupo do WhatsApp... Dos sobrinhos do Tio DVD Robson... E se vocês... É... Quiserem adquirir um drone mais avançado... E da linha DJI... Eu recomendo a Drone Livre... Onde você pode adquirir seu DJI aí... Pelo melhor preço... O WhatsApp está aí na descrição também... E se quiser adquirir o terrenão aqui... Né... Ó... Loteamento chique, pessoal... Olha lá a Praiona lá no fundo lá... É só entrar em contato com o André aí... O WhatsApp dele está aí na descrição também... Beleza, pessoal? Show de bola... Muito obrigado por assistir esse vídeo... Deus abençoe a todos... E até o próximo... Tchau, tchau... 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 Tchau...